São 11 horas e 48 minutos, a gente disse antes da gente ir para o intervalo, nós estávamos falando sobre os acidentes de trânsito que aconteceram no fim de semana e um dos acidentes gravíssimos que aconteceu no fim de semana acabou tirando a vida de duas pessoas queridíssimas nossas, de colegas nossos de trabalho, que já fizeram equipe aqui do nosso programa da comunidade. Um deles foi o tio da Tatiana Sobreira que nós mostramos a foto na reportagem e outra pessoa foi o pai do nosso querido Emir Fadu que a gente conseguiu encontrar a foto só para você que está aí do outro lado acompanhar as informações e entender aí essa dificuldade toda que nós enfrentamos nesse momento. Temir, nosso carinho, nosso amor, nossos mais sinceros sentimentos porque a gente sabe o que é que significa um pai na vida de uma pessoa, um pai presente e a gente sabe o que é que significa essa dor. Então nossos mais sinceros sentimentos e que você e a sua família segure aí essa dor porque com o tempo ela vai diminuindo um pouquinho e vai dando para suportar essa vida. 11h49. 11h49 e agora a gente vai até a ilha Tupinambaranda. Vem aqui comigo, Cris, por favor, porque em Parentins os moradores do bairro Pascoal Alágio, na Zona Leste, lá de Parentins, realizaram manifestação para denunciar abandono no bairro. Quem traz os destaques dessa notícia é o Tadeu de Souza aqui na tela. Alô Márcia, alô Bruno, alô amigos do programa da comunidade. Nosso primeiro assunto vem do bairro Pascoal Alágio, na Zona Leste da cidade de Parentins, um dos mais populosos. Este bairro há 10 anos não recebe nenhuma atenção do poder público municipal. Da tela do agora. A rua principal foi interditada. A manifestação foi marcada pelo espírito brincalhão do parintinense. Os moradores colocaram uma canoa nos buracos da rua principal do bairro para dar ideia da profundidade do mesmo. Outro simulou uma pescaria de tarrafa. Os buracos foram sinalizados por bananeiras. Além das ruas esburacadas e sem condições de tráfico, os moradores enfrentam ainda o problema do mato, que toma conta da maioria das ruas. Na sexta-feira, uma criança escapou de ser picada por uma cobra surucucu, uma das mais venenosas da Amazônia. Nós gostaríamos que pelo menos o secretário de obras fizesse presente aqui conosco para nos dar uma posição, visto que estamos nesse sofrimento há anos. Todos os dias, a maioria de nós trabalhamos fora daqui do bairro. Temos que sair praticamente nadando daqui, fazendo manobras nos veículos. E quem tem veículo e quem não tem, entra na água mesmo para ir para o seu trabalho, para ir para a escola ou até mesmo até no centro da cidade. Os moradores disseram que se não houver uma resposta da prefeitura, as manifestações vão continuar. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza, direto da ilha. Agora, sabe qual é a minha pergunta? Será que no bairro do prefeito lá de Parintins tem a surucucu? Será que tem, lá na casa dele? Porque os moradores lá do Pascal Alájo estão desesperados. Você viu aí o que eles fizeram, gente, para poder chamar a atenção das autoridades? Cadê o secretário? Cadê o secretário que não está nem aí para o bairro? O bairro está todo esburacado, está tudo cheio de capim. Olha só, e a pouca vergonha. Olha só, gente, que tristeza isso. Às vezes se torna cômico, mas isso aí é a realidade dos moradores. A gente chama a atenção aqui do prefeito de Parintins para que ele possa olhar urgentemente para o bairro Pascal Alájo. Olha só, você aí, que está aí do outro lado, acabou de chegar uma nota em resposta sobre isso. É isso, direção? Tá certo. Daqui a pouco a gente volta com essa notícia com o Tadeu de Souza. Sabe por quê, minha gente? Olha só, Tadeu de Souza, assim que acabar o programa da comunidade, o programa Agora aqui na cidade de Manaus, em Parintins, você acompanha o Agora Parintins com o Tadeu de Souza ao vivo, viu? Alô, SBT Parintins, fiquem ligados. Agora a gente dá uma trocada de assunto. Troca aí, Ricardo. Troca. Inclusive, deixa eu mandar um beijo aqui, um abraço para os nossos telespectadores que estão acompanhando a gente. Adam Teixeira e Jennifer Costa estão nos assistindo direto lá da Costa de Nunele. Beijão, viu? Mudando de assunto, a Márcia já está aqui do ladinho. Sabe para quê? Para falar de um recadinho especial para você. Assim, ó. Deixa comigo, Bruno Fonseca, que eu converso com você que está aí do outro lado. Você sofre com dores nas pernas? Com aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes? Então você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como eu trabalho muito tempo sentada e tenho problemas de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Eu vi na televisão o varicel e resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando o creme. E já na primeira semana senti o resultado. As dores foram sumindo e eu já não sinto mais o peso nas pernas e o cansaço, graças ao varicel. Viu só? Varicel acaba com as dores, com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil e ao chegar à farmácia exija varicel. Bruno, é contigo. Oi Marcinha, obrigado. Ótimo recado, hein? Olha só para você que está em casa. Eu vou chamar agora aqui a Marcinha para o meu ladinho, porque nós vamos acompanhar agora uma notícia sobre a torcida organizada do Flamengo que traz o hexacampeão Ronaldo Angelim para participar da banda da Flá Jorge. E quem foi lá conferir foi... O que foi, menina? Olha a cara do Bruno, a banda da Flá Jorge. Olha para mim. A gente espera... Olha, eu vou te falar, Wanderlei. Wanderlei levou a xixa aqui, deixa para lá. Wanderlei que foi o homem do sapato azul. Rápido, antes da gente chamar esse VT aí, está tudo atrasado hoje aqui nesse programa. Esse BG não está entrando direito. O que está acontecendo? O Ricardinho está de folga. E o que está no lugar do Ricardinho? Ricardinho está atualizando, André. Gesiel está no lugar de Ricardinho. Ele está no todo o esforço do mundo, que ele é um rapaz super esforçado. Quem? Gesiel, o Felício. Ele é super esforçado e está lá fazendo o trabalho de Ricardo. Chegou atrasado, Carlinho? Chegou atrasado? Ah, é bonito. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos lá com o sapato azul, o homem do sapato azul. Ricardo, Andréia. Vamos lá, o homem do sapato azul dando o ar da graça hoje aqui no nosso programa. Fala aí, Wanderlei. Esse gol que você acabou de ver, deu um hexacampeonato ao Flamengo em 8 de dezembro de 2009. Ronaldo Andréia fez o gol de cabeça contra o Grêmio e foi ovacionado pela torcida do Flamengo. Hoje ele está em Manaus, neste sábado, porque está participando da festa do Flá Jorge. Fico feliz. Graças a Deus foi um gol importante. Tirou o Flamengo aí de uma fila de 17 anos. E hoje é o gol mais importante dos últimos 25 anos do clube, né? Então, fico feliz em ter participado da história do clube. E o Flamengo tem que ver, né? A diretoria que está. Eu sei que eles têm bastante atenção com isso. Mas vocês veem aí o tanto de flamenguista que tem aqui. Num evento desse, enche aqui. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser celebrada. Até porque a torcida do Flamengo tem muitos no Brasil e no mundo. É igual o sol, como a gente fala, né? Tem em todo lugar. E ela tem que ser respeitada. Porque é ela quem é o maior patrimônio do clube. Flamengo! Como é que ele aceitou esse convite? Ele está muito feliz. Ele viu a sua humildade. Nós mostramos as outras bandas, outras edições. Mostramos tudo o que nós já fizemos. Também fazemos um trabalho social aqui na comunidade, no bairro de São Jorge. Fazendo o Dia das Crianças, outros eventos odontológicos. E ele ficou muito feliz. Ele é bastante humilde. Representa muito o Flamengo. E ele falou, só torço para um time. É Flamengo. E estamos juntos. A Flamengo, ela não é só um time, né? Ela é toda uma organização aqui no bairro de São Jorge. Faz uma série de iniciativas aqui que ajudam as pessoas. Feijoada Beneficiente. O pessoal do bem. E essas iniciativas a gente tem que ajudar, tem que apoiar e tem que incentivar. Então é graças a isso que nós estamos fazendo esse trabalho aqui. Flamengo, Flamengo o quê? Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior. É o maior prazer. Temos que dar. Passou aqui. Seja na terra, seja no mar. E é um show de selfie, né? Eu sou Flamengo e tem uma negra chamada Tereza. Usando ali o celular, tá ótimo. 11h57, vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo porque daqui a pouco vamos trazer os homicídios do fim de semana. Quatro mulheres foram mortas. Em um dos casos, a mulher foi encontrada despida e com sinais de violência atrás de uma UBS na Zona Norte. É já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho